Estamos aqui encerrando uma reunião geral de ministério aqui da Assembleia de Deus, uma reunião extraordinária com a participação de centenas de obreiros, uma reunião que trata os assuntos pertinentes à obra, o avanço da obra, e nós fomos muito felizes de poder estar aqui nesse programa do Jota, anunciando aquilo que a gente tem feito e o que fará por Cacoal. Nosso abraço a todos os telespectadores, e estamos juntos nessa cidade, que a cidade próspera é um farol para o mundo. Deus abençoe vocês, são convidados a vir nos visitar e participar dos eventos da igreja, que temos toda semana. Um abraço e um feliz dia dos pais a todos vocês.